E só com a limpeza já temos aqui duas etapas, reparem, vamos passar agora para a terceira etapa que será o tónico, os tão falados tônicos e há diferentes tipos de tônicos, claro que originalmente surgiram os tônicos mais esfoliantes e eu acho que também é por isso que muita gente acaba por odiar tanto os tônicos e acabam por dizer que realmente não é um passo essencial é claro que não é um passo essencial, mas isso não quer dizer que não possa fazer diferença na vossa rotina é que antigamente os tónicos eram muito mais adestrigentes, eram muito ricos em álcool e portanto acabavam por ser deixavam a sensação de uma pele limpa, mas acabavam por ser um bocadinho agressivos para a pele agora já passamos muito essa fase, a indústria já evoluiu imenso e portanto há diferentes tipos de tónicos eles não têm que ser necessariamente só esfoliantes. Estes dois que vos estava a mostrar, este é da Sam By Me, este é basicamente um êxito a única crítica que eu tenho a fazer é o nome porque ele chama-se Miracle Toner e eu acho que realmente estarmos a apelidar os os produtos, não é, de milagrosos não acho que isso seja uma boa política porque vocês sabem que milagres não existem, tá bem? mesmo em dermatologia às vezes é difícil, quanto mais com cosmética, tá bem? Portanto milagres não existem agora, isso realmente no início deixou-me um bocado reticente para eu comprar este tónico da Sam By Me mas depois como eu vi tão boas críticas e olhei aos ingredientes e realmente vi que tem pouca quantidade daqui de três tipos de esfoliantes químicos que é o AHA, BHA e PH como já tinha ali no gel de limpeza para além disso ainda tem niacinamida que é basicamente espetacular, principalmente quem tem um tipo de pele como eu não é, porque acaba por acelerar um bocadinho a regeneração da pele, por isso será bom tanto para a acne como para as cicatrizes decorrentes da mesma isto são 2% niacinamida, tá bem? E é realmente um tónico que está em Tia Tree, que tem propriedades anti-inflamatórias e foi e continua a ser o êxito da marca e eu adoro e acho que vou continuar sinceramente a adorar entretanto experimentei também outro tónico esfoliante, mas que apesar de ser esfoliante é um bocadinho mais hidratante porquê? Porque tem aqui uma grande porcentagem de aloe vera o que também é interessante porque a aloe vera é bastante bom também para peles acneicas este tem 0.5% de ácido salicílico, é da Benton, é de uma marca que eu também gosto muito reparem que uma embalagem é bastante elegante, bastante fácil de colocar e este tónico realmente tem uma textura muito diferente do outro vocês veem que é um bocadinho mais denso, tem um bocadinho aqui a consistência sabem do aloe vera portanto eu acho que acaba por ser um bom tónico se calhar para uma pele mista e que precise de um determinado tipo de esfoliação para pele oleosa claro que também não há, claro que quem gosta de tónicos mais ligeiros então tem esta opção e para quem sofra de acne como eu e eu acho que apesar de tudo que este é melhor mas isto só para vos dar uma introdução que ainda irei fazer um vídeo a comparar os dois para além disso há tónicos, já não tem nada a estas características que são tónicos nomeadamente este é um tónico calmante, é um tónico feito à base de chá verde como vocês sabem o chá verde também tem propriedades antioxidantes assim, ainda não tenho muito a dizer sobre ele, também como podem ver ainda não utilizei muito, não é? é bastante ligeiro e dá aquela sensação de se pá tem um cheirinho muito, 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 muito leve, natural de chá verde, está bem? mas relativamente a efeitos, só posso dizer que realmente acho que controla bastante bem a oleosidade ao longo do dia, não posso dizer muito mais do que isso para além disso também há tónicos hidratantes, por isso imaginei aqui a quantidade de tónicos que há como por exemplo este, que é da tão aclamada mocina de caracol e este é também da Sun by Me, como vocês estão a ver é a rama de uma marca que acaba por utilizar muito e 90% de mocina de caracol, por isso é ótimo para quem tem cicatrizes de acne, nomeadamente as atróficas que acho aqui que a mocina de caracol tem bastante efeito a esse nível e acaba por também hidratar bastante a nossa pele para além disso tem truessica, é um composto aqui derivado da centalha asiática eu já utilizei outro semelhante também da Bentham já não o tenho aqui porque já o gastei, os produtos infelizmente vão acabando e gostaria também de pensar na comparação entre os dois como vocês podem ver realmente existem muitas marcas e é natural que existam produtos semelhantes entre diferentes marcas passando a esta terceira etapa, temos uma quarta etapa que é a etapa que eu acho que acaba por gerar aqui um bocadinho mais de confusão mesmo a mim, sinceramente são as essências realmente aqui uma dificuldade para distinguir as essências dos tónicos ora bem, na teoria uma essência já deveria dar mais hidratação à pele então, como vos estava a dizer as essências eu acho que são aqui a grande confusão nesta rotina porque há essências que são mais parecidas com o tónico algumas até eu diria que parece que são mais ligeiras com o tónico e então nesse caso deveríamos colocar antes do tónico isto porquê? porque devemos colocar sempre desde o produto mais ligeiro até o produto com uma consistência mais espessa essências que são mais parecidas com a próxima etapa que seria o tratamento que é então o sérum ou então uma ampola que ainda seria mais concentrada portanto, isto faz um bocadinho de confusão e eu acho que sinceramente vocês devem ver e então um tónico ou uma essência ou se virem que uma essência é mais concentrada assim como um sérum substituir por exemplo a essência pelo sérum estou aqui, estou-vos a mostrar esta essência como vocês podem ver isto parece um tónico a única diferença é que realmente as propriedades delas já são mais hidratantes é uma essência muito conhecida que é a First Treatment Essence da Time Revolution da Missha depois tenho aqui outra comprei ambas numa promoção super barata se vocês reparem que a embalagem até é muito bonita porque elas são de vidro realmente eu acho que são super elegantes esta também é de ingredientes fermentados aqui os ingredientes fermentados são muito utilizados na cosmética coreana acabam por ter uma maior absorção pela pele esta é de Artemisia também um ingrediente muito em voga na cosmética coreana vocês veem que também é ligeirinha esta tem um efeito mais calmante esta mais para peles com tendência acneica que precisam de realmente controlar ainda bastante bem a acne esta mais para pessoas que se calhar têm mais dificuldades aqui em controlar a tonalidade da pele ou pessoas com melasma ou então que ficaram com algumas marcas de hiperpigmentação estava aqui a reparar que eu disse como terceira etapa o tónico mas a terceira etapa na teoria seria a esfoliação portanto poderia ser com um tónico ou podia ser com aqueles discozinhos de algodão que já vêm com um bocadinho de tónico ou podia ser também com um esfoliante físico com assim uns granuluzinhos ou assim que também os há eu não compro porque realmente acho que são um bocado mais agressivos para a minha pele acho que a esfoliação química é bastante menos agressiva e então a quarta etapa seria o tónico quinta etapa seria a essência e agora na sexta etapa seria o tratamento basicamente um serum mas pode ser também uma ampola por isso vocês vejam existem uma data de nomes que são semelhantes há marcas que gostam mais de utilizar o nome de ampola supostamente na teoria ampola é a concentração de princípios ativos mas na prática acaba por ser basicamente a mesma coisa portanto, sexta etapa, tratamento tenho aqui dois tipos de serum tenho este de propolis e tenho este de mucina de caracol a textura seria então um bocadinho mais consistente que é de uma essência mas como já vos disse por exemplo, a essência que existe deste eu acho que é mais consistente do que propriamente este serum mas já não tenho aqui para vos mostrar de qualquer maneira, o mais importante é ficarem na cabeça com isto sexta etapa, tratamento agora iríamos para uma sétima etapa seriam as sheet masks que são estas mascarazinhas de papel e eu não vou abrir porque não vou agora cuidar da minha pele e não tenho ou não tenho muitas elas seriam para utilizar de noite por isso só por aqui vocês veem que já não são 10 etapas porque se nós retirarmos a terceira etapa da esfoliação que só será feita duas a três vezes na semana dependendo do tipo de pele e se retirarmos esta etapa da sheet mask mesmo que vocês utilizem uma vez por dia mas só à noite durante a manhã já seriam menos etapas já seriam oito ou assim estas sheet masks eu sinceramente não sou muito fã apesar de gostar muito desta esta ainda não experimentei e eu acho que se vocês querem investir pouco dinheiro na cosmética acho que é muito mais interessante vocês investirem mais dinheiro num bom sérum que tenha um bom princípio ativo para alguma preocupação que vocês tenham para algo que vocês queiram melhorar na vossa pele do que propriamente uma sheet mask e reparem que já vamos para a oitava etapa portanto parece mais do que é que seria o creme de olhos que é algo também bastante discutível porque há muita gente que diz que é apenas um negócio da cosmética neste caso não só da cosmética coreana mas da cosmética a nível mundial porque realmente se for um bom creme também poderá servir para esta parte dos olhos e portanto não haverá necessidade de ter um creme específico de olhos a seguinte etapa seria a hidratação pode ser mais em forma de gel ou mais em forma de creme eu geralmente, principalmente agora no verão utilizo mais em forma de gel isto porque tenho a pele oleosa e não gosto de nada bastante denso na minha pele também tenho o cuidado por escolher um creme que não tenha agentes comedogénicos para não me obstruir os poros e não me criar aqui borbolhitas desnecessárias já bastam as que já tive, diria eu mas pronto, esta etapa está incluída em qualquer tipo de rotina última etapa, último passo teríamos aqui o protetor solar que eu acho que é o fundamental aqui durante o dia basicamente, se vocês não tiverem tempo nem dinheiro de investir noutra coisa investam pelo menos no protetor solar porque se vocês andarem realmente protegidas do sol cuidarão muito mais da vossa pele e a vossa pele manter-se-á muito mais jovem durante mais tempo não terão tantas rugas nem manchas de hiperpigmentação a acne também tem que ser muito controlada aqui com os protetores solares porque ao contrário do que muita gente pensa que o sol acaba por secar as espinhas não é bem assim porque realmente sabe-se que a tendência da exposição solar é agravar a acne portanto, aqui o protetor solar eu acho que é a etapa-chave em qualquer tipo de rotina e não poderia deixar de ser aqui ainda mais nas coreanas que o objetivo delas é realmente manter uma pele o mais clara possível isto obviamente que seria apenas uma etapa a utilizar durante o dia não é? portanto, vocês veem que as etapas não são todas para de manhã e para de noite portanto, acaba por ser muito mais simples a rotina a característica que eu gosto muito aqui nos protetores solares coreanos é que eles são muito ligeirinhos eles têm duas fases por isso eu agito e vocês vejam como é que eles são e se vocês me seguem no Instagram se calhar já viram nos meus stories que eu comentar que realmente que detestava aplicar protetor solar porque achava-os super pesados achava que deixavam a minha pele muito gordurosa aquela sensação da pele que não respira e aqui não realmente é como já li uma vez uma frase a dizer que um bom protetor solar é aquele que vocês gostam aquilo que vocês têm prazer em aplicar e acho que realmente isso na cosmética coreana é assim porque acho que os protetores solares deles são incríveis vocês vejam este também na Sun By Me é sem dúvida um dos meus preferidos isto apenas são alguns exemplos de protetores solares para pele oleosa e muito ligeirinhos vocês vejam como é que isto absorve são realmente incríveis depois claro que também há protetores solares assim mais na forma de creme que também é uma opção para quem quer investir só num produto então vocês não compram um creme e compram este protetor solar mais à base de creme que já vos dará alguma hidratação este é da CosRx que é uma marca também chave aqui na cosmética coreana e é à base de aloe portanto tem também esse efeito hidratante este é assim um bocadinho mais denso mas ainda assim nada como aqueles protetores que realmente que eu estava que eu estava habituada acho que em protetores solares não há melhor que os protetores asiáticos sinceramente para além disso eles vêm aqui com um fator de proteção geralmente são sempre 50 mais é claro ou 50 mais mais e depois tem também aqui o PA mais 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 está bem isto é uma classificação igual à americana nós aqui na Europa utilizamos só mais os 50 mais pronto isto é basicamente a proteção contra raios UVB e UVA está bem portanto é essa a diferença espero que vocês tenham gostado do vídeo obrigada por assistirem até aqui não se esqueçam de deixar o vosso like um adeus e até à próxima